Oi gente, voltei com a parte segunda e eu já mostrei como ia fazer né, já tive que desgrudar. Ficou, ó, você grudou tudinho, já grudei. E agora você vai grudar aqui. Aí você gruda em parte que você quiser. Eu tô grudando aqui. Grudei. Ó, grudei. Agora vamos fazer a parte de cima. Aquela caixa de remédio não era muito necessária. Só se você quiser, fiente. Porque você podia pegar uma caixa, que eu esqueci disso. Você podia pegar uma caixa qualquer e contornar de rosa, se você quiser. Claro né gente, se você quiser. Se você gostou de assistir o vídeo, então você não vai saber. E você gruda aqui. Ó, recortei em um quadrado e grudei. Bora grudar agora gente. Uhul, vamos grudar pra ganhar a vida alheia. Uhul, vamos ganhar, vamos lutar pra ganhar a vida alheia. Ficou bem assim gente. Ui, tem que grudar melhor. Tem que grudar bem, então vai desencaixar rapidinho.